Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia, boa tarde e boa noite pra quem tá assistindo esse vídeo. Bom gente, comenta aqui que horário que vocês estão assistindo esse vídeo, tá? Mas então, gente, o vídeo de hoje eu vou mostrar um vídeo de rotina, já é de lei aqui, né, no canal. E eu tô assim com essa touca, gente, porque, tipo assim, praticamente quase acabei de acordar. De manhã eu tava acordando, porque, tipo assim, tava acordando assim, porque eu tava morrendo de sono. Mas enfim, gente, adivinha o que eu vou ter que fazer? Para casa! Mas assim, gente, é normal que sempre quando vocês entrarem no meu canal, vocês vão ver eu fazendo para casa. Mas é isso aí, gente. Então, antes de tudo, solta a vinheta! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos fazer arroz comigo, kkkkkkk. Pronto, gente, agora já tá no ponto certo. Agora eu vou esperar. Bom, oi, gente. Depois que fez o arroz, eu fui almoçar e fui para a escola. E foi, isso fica em convô. Eu vou acabar de lavar as minhas vasilhas. Bom, gente. Já cheguei da minha escola. E, gente, olha o meu estado de agora. Meu Deus. Gente, olha aqui uma foto de como eu tava antes de ir para a escola. Obrigada de todos. Vou colocar pra mim. Assim, gente. Tô assim naquele estado. E essa foto que eu mostrei para vocês, eu postei no meu Instagram, tá, gente? Então, corre lá no meu Instagram. Meu Instagram já tá aparecendo aqui na tela. Então, assim, gente. Vai lá. Corre. Porque eu tô passando stories, tô passando fotos. E também pra gente bater uma meta de pelo menos 100 seguidores. Eu tenho uns 59 lá, gente. Vamos contribuir comigo. Gente, vamos se inscrever aqui no meu canal também, gente. Pelo amor de Deus. Assim, gente. Eu amo muito vocês. E eu gravo vídeos muito trabalhados. Eu acredito, demora. Então, assim, gente. Por favor. Se inscreve. E é isso, gente. Agora eu acho que eu não tenho para casa para fazer hoje e amanhã. Mas é isso. Tô fazendo aqui, gente. Macarrãozinho. Tô fazendo bacon. Como você tá riquinho com a cebola. E eu tô fazendo o macarrãozinho também, ó. É na medida do tempo. Isso aqui vai abaixando, né, gente? A gente tá fazendo a unha. Tá ficando assim. Vou fazer mais algumas coisinhas. Mas tá na metade do processo. É isso aí. Bom, gente. Eu tô pronto pra dormir. Meu banho vai ver meu rosto. É... Tô preparada pra dormir agora. Um beijo. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. E... Até o próximo vlog. Tchau!